Música Bonjour! E aí, como é que vocês estão? Bom, eu não queria acabar esse ano sem fazer o vídeo sobre a água alcalina Eu tomei a água alcalina durante 45 dias No título desse vídeo está escrito 30 dias Porque eu tinha prometido pra vocês que eu tomaria por pelo menos 30 dias Mas eu expandi a quantidade de dias Pois eu comprei mais uma caixa e acabei tomando tudo Então foram 45 dias de água alcalina E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as diferenças que eu senti Em relação ao organismo, se houve ou se não houve diferenças Em relação à pele Lembrando que o distribuidor disse o seguinte Que pra que eu visse reais mudanças na minha pele Eu teria que tomar água alcalina durante pelo menos 4 meses De 4 a 6 meses Então ele me avisou isso antes de comprar Mas eu queria ver se tinha alguma diferença em relação à água normal Então a ideia aqui é fazer um comparativo Entre o que eu senti tomando água alcalina por 45 dias Versos o que eu senti quando eu tomei água normal 3 litros por dia durante 20 dias Então eu tenho um parâmetro comparativo Pra falar do meu corpo Então é a minha experiência com a água Ok gente? Dentro deste período Então em relação ao organismo O distribuidor disse que Provavelmente em duas semanas Eu sentiria uma diferença Em relação ao funcionamento do intestino Ao organismo e tudo mais Comparativamente à água normal Eu achei que é a mesma coisa Quando você toma uma quantidade de água adequada Ao longo do dia O seu organismo funciona melhor Então você vai sentir que O intestino vai funcionar melhor e tudo mais Então eu não senti que isso tem a ver Com a água alcalina E sim em relação ao consumo de água Uma outra coisa que eu percebi É nos primeiros dias Eu sentia mais vontade de fazer xixi Mas depois de um tempo O seu organismo ele se acostuma Então você toma água Você nem fica com aquela coisa De estar apertada o tempo inteiro Sabe? Então na primeira semana foi mais Uma adaptação E depois é normal Meu corpo estava bem mais hidratado Eu me sentia melhor O organismo funciona melhor Você se sente mais disposta Mas eu acho que tem mais a ver com a água Do que com o fato de ser alcalina Agora em relação à pele A única diferença que eu vi Da alcalina para a água normal É que os meus poros ficaram mais fechados Isso não acontecia com a água normal Eu não sei qual é a relação da água alcalina Em relação a isso Talvez seja o item que fala de Retarda o envelhecimento precoce Então pode ser que tenha alguma ação Neste sentido Mas eu realmente senti que os poros ficaram mais fechados Mas em relação às manchas Rejuvenescimento e tudo mais Não senti grande diferença Então considerando o período de 45 dias Eu diria que a água alcalina dá resultados similares à água normal Não sei se por um período maior de tempo Os resultados são melhores Mas eu poderia dizer que a grande diferença que eu percebi nesse período Foi a redução dos poros Então a pele parece que fica mais inteiriça Você não vê tanto buraquinho na sua pele Então eu senti isso de diferença em relação à água normal Eu queria fazer esse vídeo antes de terminar o ano Porque eu tinha dito que eu voltaria com o resultado dos 30 dias Então este foi o resultado E para quem quiser saber Sobre o gosto da água alcalina Quais são os benefícios Eu fiz um outro vídeo Eu vou deixar aqui no final E é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de curtir Compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo E para o próximo vídeo